fala pessoal muito bom dia beleza paulo aqui do canal família dias é a princípio aqui passando para vocês eu tava fazendo algumas atividades da faculdade também tô fazendo alguns downloads de alguns de algumas séries alguns filmes que eu gosto e aí eu pensei o seguinte eu vou postar para vocês aqui o download de uma pasta contendo a primeira temporada toda diferentes é isso mesmo que você viu eu vou estar disponibilizando o link no canal para você está vai dar o link no canal da plataforma da mídia fire vocês vão clicar vocês vão baixar o aplicativo está em raro em raro vocês baixam também super fácil tranquilo e vai estar a primeira temporada toda diferentes vai ter uma pasta em dublado com legendas em inglês e uma pasta em legendados em inglês com legendas em português está é para o qual para a prova de vocês usam se vocês quiserem eu tô baixando toda a temporada de Friends tá tô baixando todas as temporadas para uso exclusivo para estudar inglês tá eu sei que muitas pessoas também estão aí procurando para estudar inglês só que já não tem muitos aplicativos já não tem mais o seriado da do Friends que é um dos seriados muito comentado no YouTube para estudo de inglês a premoração da língua inglesa tá como eu achei eu tô disponibilizando temporada por temporada tô disponibilizando duas passas lembrando um em português outro em inglês ambos com legendas tá e única coisa que eu peço é vamos bater aí mil inscritos no canal tá estamos com 300 inscritos tá vamos vamos bater em mil mil inscritos tá e 5 mil views nesse vídeo é curto direto objetivo para você deu trabalho tá dando trabalho é dificultoso mas eu tô fazendo isso aí para vocês então nada mais é o que vamos bater aí a meta de mil inscritos e 5 mil mil views nesse vídeo compartilha deixa seu like deixa nos comentários o que você achou a temporada que você quer se a gente bater essa meta em seguida você tá postando o segundo vídeo com a segunda temporada em dublado em inglês ambos com com a agenda e assim a gente vai fazer em todas as temporadas fechou beleza fui